Direto da redação Consagradora no primeiro turno da eleição Derrotando o candidato Na época do doutor Chicão Que era apoiado pela então prefeita Rosinha Garotinho E há um equívoco As pessoas imaginarem Talvez esse tenha sido o equívoco ao longo de todos esses anos Que aquela eleição Ela foi uma vitória Ela foi uma vitória Atribuída Foi exatamente Digamos Decorrente de uma estratégia Do Rafael Diniz E não foi isso A eleição do Rafael Diniz Na prefeitura de Campos Ela não teria existido Sem a operação check-in Uma operação da Polícia Federal Que prendeu vários agentes públicos Prendeu o ex-governador Antônio Garotinho Prendeu vários secretários Botou tornozeleira eletrônica Em vários secretários Da época do governo Rosinha Porque estavam utilizando o programa social Segundo a Polícia Federal naquela época Para a compra de votos Não estou discutindo aqui Se é verdade Se é fato Nada disso Eu só estou discutindo aqui o contexto E o contexto E o contexto foi esse Aquilo dali Deu Contribuiu para a vitória Para uma mudança No cenário político E além disso O posicionamento do ex-prefeito O Tarnaldo Viana Que deixou de apoiar o filho dele Na ocasião E foi apoiar um outro candidato E começou a agredir o filho Em programa de televisão Então aquilo dali Levou uma faixa de eleitores Para o Rafael Que foi um vereador Muito atuante Então aquela vitória ali Não foi construída por ninguém Foram as circunstâncias Da mesma forma que a operação Lava Jato Criou o ambiente Para a vitória do Bolsonaro Permitiu uma vitória do Bolsonaro Então Rafael Diniz O governo Rafael Diniz Foi fruto da operação check-in Não fosse a operação check-in Nós teríamos ali Uma eleição novamente Em dois turnos E não se sabe Qual seria o resultado Daquele processo ali O governo Rafael Diniz Foi um governo desastroso Do seu ponto de vista administrativo E Rafael Diniz Depois ele perde A eleição Para o O Vladimir Garotinho Que hoje é prefeito Também por uma circunstância Específica O fracasso do governo Rafael Que não foi decorrência De crise econômica só Porque crise econômica Por si só Eu já vi governos Em crise econômica E vencer a eleição A Dilma Rousseff Foi candidata em 2014 Enfrentando o Aécio Neves O Brasil enfrentava Uma crise econômica Naquele período já E a Dilma venceu O candidato Aécio Neves Que era o seu oponente Por uma fração Uma filigrana De votos O governo Rafael Diniz Perdeu a eleição Porque não teve O controle político Do processo Sob o ponto de vista Gerencial Ele pode ter até Tido alguns acertos E acredita Até que tenha tido Teve alguns acertos Mas sob o ponto de vista Político E no trato com as pessoas A política de governo Para o conjunto Da sociedade Ela não foi boa Ela foi desastrada Isso não pode ser atribuído Unicamente ao Rafael Diniz Mas também A todos os seus colaboradores E os mais diretos Essa dívida Ela tem que ser compartilhada Ela não foi Uma dívida Deixada só Pelo Rafael Diniz O erro não foi Um erro individual Mas foi um erro coletivo De toda a equipe Do governo Do Rafael Diniz Isso precisa ficar bem claro E onde está hoje O governo Rafael Diniz Está em tudo quanto é lugar O governo Rafael Diniz Está dentro do governo Vladimir Quer que eu prove? Quem foi O secretário de saúde Do governo Rafael? Rafael Diniz Uma das pastas Que mais Desgastaram o governo Rafael Diniz Na cidade de Campos Foi a saúde Que foi um desastre O gerenciamento da saúde Quem foi o gerentão Da saúde Do governo Rafael Diniz O vereador Abre do Neme Onde é que está O vereador Abre do Neme Agora No governo Vladimir Ele é vereador É da base de apoio Vladimir Se autoproclamou Idealizador De um programa Chamado SOS Coração Mas quando infartou Em tempos recentes Foi se internar No hospital De Itapiruna Se internou No hospital De Itapiruna No São José da Vazinha Está no governo Rafael Diniz Quem é maninho Da saúde Estava no governo Rafael Diniz Onde está hoje No governo Vladimir Garotinho É só para mostrar Que essa história De que governo Rafael está lá Que foi um fracasso Daqui não Está tudo junto E misturado Onde está Rafael Diniz Nesse momento Trabalha com o presidente Da Alergio Rodrigo Bacelar Onde estão outros Colaboradores de Rafael Diniz Com Rodrigo Bacelar Na Alergio Mas aí vai uma diferença Porque Rodrigo Não esconde Rafael Rodrigo não esconde As pessoas Que estão com ele lá Porque segundo Palavras do próprio Rodrigo Amigo não se esconde Ele assume Que ele é amigo De Rafael Diniz Ele assume Que ele é amigo De algumas pessoas Que trabalharam Com Rafael Diniz Ele não esconde Ele não esconde Isso de ninguém Já o Vladimir Esconde Mas Vladimir Está com o governo Parte do governo Rafael Diniz No governo dele A base de apoio De Vladimir Garotinho Na Câmara É a mesma base De apoio Do que serviu O Rafael Diniz As pessoas Que vivem Grupo de Whatsapp Hoje contratadas Como um RPA Agredindo um e outro Eram as mesmas pessoas Que eram RPAs No governo De Rafael Diniz Então é tudo junto E misturado É só para a gente Assim colocar essas coisas Nos seus respectivos lugares Para que Seja mais transparente E que a gente Sepulte Ou espero Tentar sepultar De uma vez por todas A hipocrisia Tentar sepultar Tentar sepultar